Vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo detalhes pra gente de mais um acidente de trânsito registrado na BR-262. Alfredo Neto, infelizmente os acidentes não param de acontecer nesta rodovia que já é considerada, já é chamada de rodovia da morte diante de tantos acidentes com mortes. Graças a Deus esse acidente de ontem nós não tivemos morte, né? É, Ana, bom dia pra você, Antônio Luiz e a todos. E infelizmente, Ana, mais um número para o registro com várias vítimas e aquela incógnita. O porquê não duplicar uma rodovia que tem uma extensão fundamental do leste ao oeste do Estado é dona de um fluxo intenso aonde comporta, sim, ser privatizada, ser passada para iniciativa privada para que ela tenha o serviço explorado, porque a desculpa era que ela não se pagaria se fosse duplicada e empresa nenhuma tinha interesse em assumir uma concessão nesse trecho entre Três Lagoas e Campo Grande ou Campo Grande, a Corumbá. Hoje, vemos que é totalmente diferente. O fluxo já era intenso de caminhões e agora, com a fábrica de Ribas, se tornou ainda pior, o que tornou um comércio lucrativo para quem deseja explorá-la, já que praças de pedágios entre Três Lagoas e Água Clara, Água Clara e Ribas, é possível, sim, as empresas reavir o investimento. Mas, até hoje, esse trecho não está sendo agraciado nos leilões que estão sendo feitos pelo governo federal. E ontem, Ana, infelizmente, duas famílias que estavam em carros distintos acabaram se acidentando, sendo vítimas de um acidente após uma invasão de faixa e a colisão frontal entre duas picapes. Uma picape Fiat Toro e uma Toyota Hilux acabaram colidindo frontalmente no trecho urbano da BR-262, no quilômetro 18, após uma das picapes acabar se assustando com a carreta de madeira que estava mais à frente. No finalzinho de uma subida, o motorista dessa picape teria se deparado com a traseira do caminhão, se assustado e puxado para a esquerda, invadindo a pista contrária aonde teria acabado colidindo com essa picape que seguia no sentido contrário. Ambos os veículos foram parar no acostamento com grande destruição e as vítimas foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros para a UPA e também para o Hospital Auxiliadora. Em conversa com os militares na hora do acidente, eles ainda não tinham as informações sobre idade e também sobre as causas do acidente, porque um dos condutores de uma das picapes estava na UPA, teria sido levada pelo SAMU e o outro condutor estava um pouco em choque por conta do acidente e ainda conversando com os policiais rodoviários federais e os militares do KITUGBM e ainda não tinham informações de como teria acontecido o acidente, quem teria invadido à frente de quem ou como teria acontecido. O caminhão, a carreta tri-trem carregada de madeira, permaneceu no local devido com essa colisão, os veículos acabarem acertando a lateral da carreta e causando uma danificação na lateral. O trânsito precisou ser bloqueado. Até o momento, a informação que tínhamos do Corpo de Bombeiros era que quatro pessoas haviam sido socorridas pelas ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros para a UPA e o Hospital Auxiliadora. Entre essas quatro pessoas, uma criança, três adultos e um desses adultos até chegou a ser necessário o trabalho de intervenção dos militares do KITUGBM para retirá-los de dentro do veículo por conta da destruição que estava na parte que estava esse passageiro. Mas que esse passageiro teria sido socorrido sem gravidade e desses resgatados nenhum corria risco de morte até o final da noite de ontem. O trânsito ficou impedido por cerca de duas horas até que a PRF concluísse o trabalho e alguns veículos prancha-guincho fossem solicitados para poder fazer a remoção desses veículos e a limpeza da pista, que tinha bastante destroços. Após esse trabalho feito, a pista foi liberada para que o tráfego fluísse normalmente. A sorte para os demais usuários da rodovia é que o acidente ocorreu já no finalzinho da noite, por volta de 21h, 21h30, porque no horário de pico seria um fator primordial para mais acidentes, já que depois de várias horas parado, o tráfego se afunila e fica sobrecarregado, principalmente nesse trecho entre Três Lagoas e Água Clara. Obrigado, né? Alfredo, mas não foi a única ocorrência registrada neste final de semana? A gente fala agora, infelizmente, de uma morte de uma criança, uma garota de Brasilândia, morreu aqui em Três Lagoas. Conta pra gente essa história, Alfredo. Ana, ontem, por volta das 11h da manhã, duas médicas procuraram uma promotora de justiça para denunciar um caso de abuso sexual após uma criança, uma menina de 6 anos, ir a óbito no hospital regional aqui em Três Lagoas. Essa criança, ela teria sido trazida de Brasilândia no sábado após ter sido picada por um escorpião. O caso de saúde da criança era grave, ela deu entrada em estado grave, foi atendida pela médica. Uma médica essa que, durante o sábado, ali no atendimento, nos primeiros atendimentos, teria percebido que a criança tinha sinais de abuso sexuais, como dilaceração da região anal e também sinais de irritação e violência sexual na vagina. A criança, após o óbito ser decretado ontem, 11h da manhã, depois da criança sofrer quatro paradas cardíacas e não ter o que os médicos fazerem para mantê-la viva, foi necropiciado e constatado que o imen da criança teria sido rompido e que a criança teria várias lesões na região anal. A médica que teria atestado, visualizado esses sinais e desconfiado desse abuso sexual chamou uma colega médica para que tirasse uma segunda conclusão e assim a dúvida não pairasse. Esta segunda médica também teria confirmado que teria havido estupro de vulnerável contra essa criança, que os sinais eram evidentes e eram claros e assim as duas procederam em notificar a promotoria de justiça. Promotoria de justiça essa que foi até o hospital para saber melhor do caso, averiguar o que tinha acontecido, qual era a denúncia feita pelas médicas e após tomar ciência de todos os fatos e olhar em loco o que estava sendo denunciado, procurou a polícia civil para que o bolichim de ocorrência fosse registrado e o inquérito aberto para investigar o caso. A morte da criança foi por conta da gravidade do veneno aplicado, da peçonha aplicada por conta do escorpião. Infelizmente a criança não resistiu, foi a óbito, mas esse caso acabou intrigando a corporação médica do hospital regional, que agora será investigado pela polícia civil. O que aconteceu com essa criança? Será que os pais, a mãe sabia do que teria acontecido? Será que existe alguma correlação entre os casos para saber certinho o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu? Porque a principal vítima, infelizmente, já não está mais entre nós para poder dar a versão e explicar o que teria acontecido, Ana. Exatamente, lamentável, né, Alfredo? Além dessa criança ser picada por um escorpião, acabou morrendo e no final das contas se descobre que esta criança era vítima de estupro. Gente, olha que absurdo isso, que tristeza isso. Realmente precisa ser investigado, tem que ser esclarecido. Imagine para a família, né, enfim, para a mãe, que provavelmente não sabia desse caso, enfim, a polícia vai investigar, mas perde o filho, descobre que a filha era estuprada. Que situação, hein, Alfredo? Que caso triste, hein? É, Ana, infelizmente é um caso triste, é um caso horripilante que chama a atenção porque uma criança de seis anos, uma menina, o que pode atrair na mentalidade de um homem? Infelizmente a gente vê que situações como essa vêm se tornando rotina. Muitos desses casos são abafados, colocados debaixo do tapete. Muitas pessoas deixam esses casos encobertos como se fosse acabar com esse tipo de violência que acontece diariamente em vários lares. Infelizmente casos como esse precisam ser noticiados, precisam ser levados a público para que as autoridades tomem responsabilidade do caso, tomem ciência do que está acontecendo e sejam feitas políticas públicas, conscientização, orientação dessas crianças para que elas procurem médicos, professores para poder denunciar esses abusos, para que abusos como esse sejam cessados, que os pais possam olhar de uma forma diferente para os filhos, com mais atenção, deixar um pouco o celular de lado, o joguinho, a interação com os colegas no WhatsApp, um filme, uma minissérie, alguma coisa, para olhar melhor para as crianças o que está fazendo, o que está acontecendo, as ações da criança que está modificando, prestar atenção nos mínimos detalhes para que casos como esse sejam cada vez mais combatidos. Infelizmente, hoje vemos que casos como esse não está se tornando rotina, mas sim está se tornando algo praticamente que rotineiro, normal. As pessoas praticamente se acostumaram a ver situações como essa e fingem que não aconteceu em nada, deixa quieto, deixa baixo. Vamos esquecer para não falar, não é incentivar, mas sim combater. A criança precisa saber, quando um homem olha para ela com maldade, saber como informar para as pessoas corretas qualquer ação que ela se sinta intimidada ou ameaçada, seja na escola, seja num posto de saúde, seja para o pai, para a mãe, para que esses casos sejam evitados, ou não? Exatamente, Alfredo. Agora, um outro caso que também chama atenção e merece o nosso destaque aqui são os escorpiões, porque infelizmente essa criança morreu após ser picada por escorpião. A gente já falou de tantos casos aqui, o atendimento precisa ser imediato, nesse período aí de calor, parecem muitos escorpiões também, as pessoas têm que tomar muito cuidado, muita cautela. Nesse caso, essa criança não deu tempo, o Alfredo, dela a tomar o soro, enfim, o remédio e acabou falecendo, foi isso? Então, Ana, de acordo com o que está escrito no boletim de ocorrência, a criança teria sido ferroada no início da manhã de sábado. A mãe dessa criança teria procurado atendimento médico ainda na cidade de Brasilândia e devido à situação ser grave da criança, uma ambulância do município teria trazido essa criança em estado de urgência para o hospital regional, onde a criança já teria dado entrada em estado gravíssimo. Infelizmente, crianças e idosos têm uma suscetividade maior para agravamento do quadro para o escorpião amarelo, principalmente na situação renal e cardíaco, porque o veneno, a peçonha desse inseto, ele acaba aumentando a pressão arterial, mexendo com o estado imunológico da pessoa, aonde por alguns momentos ali é necessário fazer uma intervenção, seja de medicamentos, não só para retirar a dor, que é uma dor insuportável, mas também por conta da pressão arterial que é elevadíssima. Hoje, a gente vê que é bem difícil, Ana, alguma unidade hospitalar, essas vítimas de acidente com escorpião, quando chega, receber o soro antiscorpiônico. Eu mesmo, que já fui vítima de um acidente com escorpião, geralmente o tratamento é um analgésico e soro para hidratação, por conta da pressão arterial e dos problemas renais. Mas, geralmente, criança e idoso, infelizmente, Ana, praticamente 70% de chances de evoluir para casos graves e aí acabar indo a óbito por conta da gravidade, porque o veneno do escorpião, nesse público, seja criança ou idoso, geralmente é muito mais avançado os estados de gravidade, Ana.